Olá, meu nome é Sheila e se você tá cansada de lavar louças ou mora sozinha ou sozinho e não tem tempo pra isso, eu vou te ajudar a encontrar a lava-louça perfeita pra você. Pra isso eu pesquisei no mercado, eu fiz uma lista com as 5 melhores lava-louças do Brasil. Tem modelos pra todos os gostos e bolsos, então me dê o seu melhor like se você tiver, se inscreva no canal, pois esse vai ser o melhor e mais completo vídeo sobre lava-louças que você vai ver esse ano. Em quinto lugar, a Brastemp BLF-14AR. A máquina Brastemp BLF-14R, ela possui 14 serviços e ela se destaca pela sua auto-capacidade interna, o que permite até ter demandas mais exigentes e famílias maiores. Ao mesmo tempo, ela também possui a função meia-carga, permitindo escolher programa de limpeza pra menos peça, reduzindo o consumo de água e sabão. O seu design é diferenciado com acabamento em aço inox e laterais em aço carbono, proporcionando um visual elegante e moderno pra sua cozinha. Além disso, é produzido em uma cor neutra, que fica bem em cozinhas com diferentes estilos. Ela possui 3 cestos internos pra acomodar as louças superior e intermediário inferior. Esse último permite acomodar panelas, peças mais sujas. O superior é voltado pra talheres e pode ser removido caso precise de mais espaço. O intermediário é ajustável, permitindo personalizar o uso do espaço interno, mesmo que ela não alcance a temperatura de 70 graus. Seu processo de secagem, ele permite que as peças saiam secas, sem umidade, podendo ser armazenada logo após a finalização do ciclo. Quarto lugar, Electrolux LL14X. O modelo Electrolux LL14X possui 14 serviços. Se destaca tanto pelo seu design elegante, quanto também por funções premium, que otimizam dia a dia. Uma delas é a função pra higienizar as compras, reduzindo a presença de paquitérias e micro-organismos, em até 99%. Ela possui uma função inteligente de detecção do nível de sujeira das peças e indica o melhor programa que consegue dar conta da situação. Com isso, evita-se erros e garante que as peças saiam realmente limpas no final. Pra quem quer uma limpeza mais ágil, é possível utilizar o ciclo Express 30, que permite higienizar as peças em 30 minutos, desde que estejam com pouca sujeira. Também possui um programa pra lava-louças mais sensíveis, garantindo o cuidado que as peças dessa natureza demandam. Esse modelo também possui a função Aquajet, permitindo esperar acumular mais louças pra uma limpeza completa, reduzindo as chances de mau cheiro na cozinha. Com um jato rápido e simples, tira a primeira camada de sujeira das peças. Ela possui um acabamento elegante em inox, que proporciona um visual diferenciado pra sua cozinha. Além disso, esse material também é mais resistente à corroção e enferrujamento, proporcionando uma vida útil e beleza a longo prazo pro seu aparelho. Em terceiro lugar, Midea TWA 14S1. Pra quem está em busca de um modelo que atenda a um valor maior de louças por ciclo, a Midea TWA 14S1 pode ser uma opção interessante. Com capacidade de 14 serviços, ela consegue atender a uma maior quantidade de peças a cada lavagem. Pra quem quer ter uma peça que se encaixe na decoração da cozinha? Ela é um modelo bem versátil. Ela está disponível nas cores preto, branco e inox. Permitindo escolher a melhor opção pra ficar alinhada com o estilo do cômodo. Outro diferencial do design é a possibilidade de regular a altura dos pés, facilitando a sua instalação nos ambientes. Porém, por ter uma maior capacidade, ela também demanda maior espaço pra instalação. Ela se diferencia-se de outros modelos, porque ela tem um programa vidro, que permite higienizar taças, peças mais sensíveis, sem risco de quebra e arranhões. E ajuda a preservar a qualidade das suas peças. Para um item com maior capacidade de limpeza, ela possui um baixo consumo de energia, entregando um excelente custo-benefício nesse quesito. Porém, sua capacidade máxima ainda pode entregar entes com certo nível de umidade. Em segundo lugar, Electrolux LL08S. O modelo Electrolux LL08S possui oito serviços. É um modelo versátil, que se adapta facilmente em diferentes ambientes. Possui um design compatível com diferentes estilos de cozinha. Seu painel em LED proporciona um ar moderno pro aparelho, combinando cômodos e cozinhas com design contemporâneo. Possui sete programas de lavagem, aquajet, rápido, delicado, eco, dia a dia, turbo, higienizar, que possibilita adequar o ciclo conforme as características da louça para ser lavada e a demanda. Consegue fazer a limpeza com eficiência de peças mais engorduradas. Facilita a organização da cozinha com o programa aquajet. Nele, o usuário pode colocar as louças na lavadora e acionar o programa, que jogará um jato de água para retirar o excesso de sujeira. Até que mais peças sejam inseridas para fazer um ciclo completo. É um modelo mais leve, que facilita a sua instalação em móveis planejados e bancadas, sem prejudicar a qualidade do material. Suas dimensões compactas também facilitam a instalação, principalmente em cozinhas com menos espaço. Ela atende bem as demandas de residências com até oito moradores, sendo uma opção versátil para diferentes públicos. E também é eficiente no consumo de água, ainda que tenha um consumo maior de energia em comparação com outros modelos. Em primeiro lugar, a Brastemp BLF08BS. A melhor lava-louças é a Brastemp BLF08BS, porque ela possui oito serviços de forma geral. É uma máquina versátil que atende as demandas diárias da maioria das pessoas, com um preço intermediário econômico no gasto de água e energia. Ela entrega um excelente custo-benefício. E um dos seus destaques é ter uma boa eficácia energética. Com um consumo médio de 0,95 kWh, seu uso no dia a dia não impacta fortemente na conta de luz, podendo incluir seu uso na sua rotina sem dores de cabeça. Ela também possui uma boa eficiência no consumo de água, com um consumo médio de 25 litros ciclo. Com isso, a economia na conta de água compensa o investimento realizado na compra do produto, proporcionando maior custo-benefício. E outro ponto de destaque são os oito programas disponibilizados na máquina, para diferentes demandas. Número de peças e intensidade de sujeira. Também possui jatos de água de alta pressão e em alta temperatura, sem aumentar o consumo médio de água. ajudam na remoção de gorduras mais difíceis de serem higienizadas. E dessa forma, praticamente todos os ciclos de lavagem da BLF08 tem um excelente desempenho de lavagem. Fazendo dessa máquina uma ótima escolha, para quem quer um produto confiável da categoria intermediária. Chegamos ao fim desse vídeo. Tem um presentinho para você, que ficou até aqui. Eu vou deixar o link dos menores preços dessas lava-louças na descrição desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que responderei em breve. Beijos e até o próximo vídeo.